Lançada com quase um ano de atraso, a Canon SL3 acaba de aportar aí nas lojas oficiais da Canon em substituição à Canon SL2. Mas será que vale a pena o upgrade para a Canon SL3? Fica comigo até o final que você vai ficar sabendo. Acompanha aí! Olá, sou Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, faço alguns tech reviews e também faço dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeos. Se você é novo por aqui, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e deixando seu comentário para fortalecer o nosso trabalho, perfeito? Muito bem, então. Muitos aqui do canal sabem que eu tenho uma Canon SL2 e é uma das minhas câmeras preferidas e também, com certeza, é a câmera preferida de muitos de vocês que acompanham o nosso conteúdo. E nesse mês de fevereiro de 2020, a Canon do Brasil lançou oficialmente, ou colocou oficialmente na sua loja, a nova Canon SL3. Na verdade, este lançamento que foi feito aqui no Brasil já havia sido feito lá no mercado americano e também na Europa em abril de 2019. Portanto, esse lançamento da Canon aqui no Brasil está acontecendo com aproximadamente 10 meses de atraso. Mas deixando esse atraso de lado, vamos ver se vale a pena você comprar uma Canon SL3. Seja você que quer comprar a sua primeira câmera DSLR para iniciar no mundo da fotografia, ou seja você que já tem uma Canon SL2 e está aí meio que tentado a fazer um upgrade para a Canon SL3. Eu analisei as especificações tanto da Canon SL3 quanto da Canon SL2 e constatei que as duas câmeras são bem parecidas. Dessa forma, eu reuni no slideshow as características em comum entre a Canon SL3 e a Canon SL2. Vamos ver então no slideshow o que essas duas câmeras têm em comum para vocês ficarem sabendo em que características elas se equivalem, ou seja, elas ficam empatadas. Perfeito então. Começando então a nossa comparação naqueles quesitos onde a Canon SL3 se equivale à Canon SL2, podemos iniciar falando aqui das lentes, do kit de lentes, que permaneceu em ambas as câmeras com o kit das lentes 18-55, que tem a abertura máxima de 4.0 em 18mm e 5.6 em 55mm. Partindo para o próximo requisito, o próximo quesito, melhor falando, que é a resolução máxima para fotos, ambas as câmeras empatam em 24 megapixels. A mesma coisa acontece com o range do ISO, que vai de 100 até 25.600, tanto na SL3 quanto na SL2. O famoso foco dual pixel, que é a grande característica da Canon SL2, também se repete na Canon SL3. Existe um detalhe aí na Canon SL3 com relação ao dual pixel em 4K, que eu vou comentar mais lá na frente. Ambas as câmeras vão ter a mesma velocidade máxima do obturador, ou seja, 1 por 4.000 segundos. E ambas as câmeras vão continuar dando disparos contínuos a 5 quadros por segundo, embora a SL3 tenha um processador um pouco mais avançado, mas não evoluiu nesse quesito. Outro quesito que não evoluiu na SL3, que é o mesmo da SL2, e que ela continua contando com 9 pontos de foco, sendo um desses pontos cross-type, que é o ponto central. Em vídeos a 1080p, tanto a SL3 quanto a SL2 fazem a 30 a 60 quadros por segundo, e também na função de timelapse. Continuando nas características que elas se equivalem, ambas as câmeras vão ter um display LCD articulado, touch de 3 polegadas, vão contar com conectividade Wi-Fi, NFC, Bluetooth, as duas vão ter entrada para microfone, que você já conhece aí na SL2, também tem na SL3, vão contar com o mesmo viewfinder óptico, do tipo pentamirror, e o flash embutido também vai ser de igual alcance. Aqui eu acabei repetindo os pontos de foco, mas apenas só para reforçar, são 9 pontos de foco, sendo um cross-type. Então essas são as características iguais, entre a Canon SL3 e a Canon SL2. Perfeito então, agora que você viu o que a SL3 e a SL2 tem em comum, eu vou pontuar para vocês o que a Canon SL3 tem de mais legal, e para cada quesito que eu for falar, eu vou fazer alguns comentários, dizendo se aquela característica vale a pena ou não, isso em comparação a Canon SL2. Passando então para falar das vantagens da Canon SL3 em relação a Canon SL2, nós podemos iniciar falando do processador, que é o processador Digic 8, que equipa a SL3. É o processador mais rápido, que vai permitir algumas características interessantes, que nós vamos listar agora aqui abaixo. E como eu já falei, em função do processador, nós vamos ter vídeos a 4K, a 24 e a 25 frames por segundo. O grande detalhe aí, eu já vou adiantar aqui para vocês, no 4K aí da SL3, é que você vai perder o Dual Pixel Autofocus, que é aquele foco que rastreia o seu rosto, e você vai ter uma imagem cropada, ou seja, quando você for fazer a filmagem, você vai ter a câmera bem próxima do assunto. Mas a filmagem 4K é a grande vantagem ainda da SL3 em relação a SL2. Além disso, em vídeos, a SL3 apresenta um bitrate maior, ou seja, 120 megabits por segundo. Isso aí vai traduzir para você aí, em melhor qualidade da imagem, imagens com mais detalhes, com mais informações, que vão te ajudar aí na edição de vídeo, para fazer uma edição de vídeo melhor. Outro ponto positivo aí da SL3 é a sua bateria com maior duração, que permite até 1.070 disparos com uma carga da bateria, contra o 650 da SL2. Outra característica bem interessante incorporada aí na nova SL3, é o foco de detecção ocular. O que faz o foco de detecção ocular? Ele é um sistema de foco mais preciso, que vai permitir um foco mais apurado, colocando o ponto de foco bem no olho do seu objeto, do seu tema, que você está tentando fotografar ou filmar. Isso é bem legal, é uma característica bem interessante das câmeras mais recentes, e que é um grande ponto positivo aí da Canon SL3. E por fim, entre as vantagens aí, fechando as vantagens da Canon SL3, nós temos que ela vai ter uma estabilização digital em vídeo, é uma estabilização apenas digital. Bom, como vocês sabem, eu sou um grande fã da Canon SL2, então, neste momento, eu vou comentar com vocês aqueles pontos fracos que a Canon SL3 tem, e que acabam se transformando em vantagens da Canon SL2. Vamos falar então das fraquezas, ou seja, dos pontos fracos que a Canon SL3 tem. Primeiramente, quando você for filmar meus vídeos a 1080p, você não vai mais encontrar os 24 quadros por segundo que você encontra na sua Canon SL2. E o que isso pode afetar nas suas filmagens? Se você é daquelas pessoas que gostam de dar aquele aspecto cinemático, cinematográfico nas suas filmagens, e utiliza bastante 24 fps para filmar, essa aqui vai ser uma grande perda da Canon SL3. Você não vai ter essa característica a 1080p, porém, você vai ter essa característica no 4K, mas nem sempre você vai querer filmar em 4K. E como eu já falei, nas filmagens em 4K, a Canon SL3 perde o Dual Pixel Autofocus e cropa a imagem em até 1.7 vezes. É bom você ter isso em mente, porque às vezes você acha, ah, um 4K legal, bacana, mas você perde o Dual Pixel, e você vai acabar usando mais o 1080p, que tem o Dual Pixel, em vez de usar o 4K. A terceira fraqueza aí da Canon SL3 foi que foi retirado da sapata de flash o pino central. Como vocês podem estar vendo aí na imagem, no detalhe que eu coloquei aqui do lado esquerdo. Isso vai fazer com que haja incompatibilidade da SL3 com alguns tipos de flashes de alguns fabricantes, bem como com alguns flashes mais antigos. Então, se você tem aí já uma coleção de flashes, se você já comprou alguns flashes aí para a sua câmera anterior, você tem que tomar cuidado que muitos deles não funcionarão na SL3. E a quarta fraqueza da Canon SL3 é o seu preço, que ainda está elevado. Aqui no Brasil, está girando em torno de R$ 3.800,00. Às vezes, numa promoção relâmpago na loja da Canon, você vai encontrar ela por quase R$ 3.100,00. Mas, normalmente, ela está aí na faixa de R$ 3.800,00. Então, está aí essa breve análise do lançamento da Canon SL3, o comparativo que eu fiz com a Canon SL2, e se vale a pena ou não você ter esta nova câmera da Canon, que já está disponível oficialmente na loja da Canon do Brasil. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui no vídeo, para que eu possa interagir com vocês e também de se inscreverem no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!